Item 6, processo 48.523.34, 2012 e 55. Recurso administrativo interposto pela Eólica, a CHUI 6SA, em face do despacho 1426 de 2015, da SFG, que negou a liberação de unidades geradoras da Eólica Minuano 1 para entrada em operação comercial e tornou sem efeito o despacho 1042 de 2015, que liberou as unidades geradoras da Eólica Minuano 1 para operação e teste. Diretor relator, doutor Reis Barros. Esse processo do item 6 e o processo do item 7 são processos similares, portanto eu vou ler o item 6 contemplando também o item 7, porque diz respeito à não liberação para a operação comercial das unidades geradoras Minuano 1 e Minuano 2 e a não liberação foi decorrente da não aprovação da mudança das características técnicas. Uma vez a característica técnica tenha sido aprovada no nosso voto anterior, a partir daí a dificuldade que existia, quer dizer, a não deliberação legal por conta da SFG, ela perde o seu intuito e, portanto, a gente nesse voto pretende já homologar a liberação comercial dessas duas Eólicas. Por meio da portaria MME 231-2012, a interessada foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente da energia mediante a implantação da Eólica Minuano 1, com 11 unidades geradoras de 22.000 capacidade instalada, localizada no município de Chuí, no estado do Rio Grande do Sul, e também a Eólica Minuano 2. Eu já faria os dois itens. Em 30 de março de 2015, por meio do Adespaço 855-2015, a Superintendência de Concessão e Notorização do SCG anuiu com as alterações das características técnicas do sistema de transmissão do interesse restrito da Eólica Minuano 1 e Minuano 2. Em 13 de março de 2015, por meio do Adespaço 1042, a SFG liberou para início de operação os testes às unidades geradoras da Minuano e Minuano 2, a partir de 14 de março de 2015. Em 28 de março de 2015, a requerente apresentou o pedido para a operação comercial de duas unidades geradoras da usina. Em 11 de março de 2015, foi publicado o Espaço de 1426. De 8 de março de 2015, disse não liberar as unidades geradoras da usina para a operação comercial e tornar-se efeito o Espaço de 1442, que liberou as unidades em operação em teste, com fundamento da nota técnica 18. Esse fundamento da nota técnica é baseado em que a alteração das características técnicas ainda não havia sido aprovada pelo Ministério. Em 13 de maio de 2005, a recorrente protocolou o recurso administrativo contra o Espaço de 1426. Em 15 de maio, após juízo de reconsideração, a SFG manteve sua decisão e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 18 de maio de 2015, a recorrente protocolou o requerimento administrativo com o pedido de medida cautelada, no sentido de ver determinado à SFG a exigência de constante do inciso 1º do artigo 4º, bem como do inciso 1º do artigo 5º da Resolução Normativa 583. Em 19 de maio de 2015, o processo febre distribuído. É o relatório. Procuradoria, trata-se aqui de recurso em fase de decisão que tratou da operação comercial dessas eólicas. Procuradoria não examinou a instrução desse processo, por isso opina pela manutenção dos despachos recorrentes da SFG. Os artigos 4º e 5º da Resolução Normativa 583, de 22 de outubro de 2013, estabelecem requisitos necessários para a emissão, despacho e liberação para a operação comercial. Ao avaliar o cumprimento de requisitos para a liberação para o início da operação comercial, a SFG identificou que o projeto implantado encontra-se em desacordo com as características dos projetos otorgados, restando caracterizado o não atendimento ao inciso 1º do artigo 4º da Operação em Teste e o inciso 1º do artigo 5º da Operação Comercial da Resolução 583. Tal fato impediu que a SFG demitiu o ato liberando a usina para operação comercial e mais, indicou que a operação em teste também não deveria ter sido liberada pelo mesmo motivo. Nesse contexto, a SFG corretamente tornou sem efeito o despacho nº 1042-2015, que liberou as unidades geradoras da usina para operação em teste, uma vez que já existia e não havia sido considerada a pendência das usinas em relação ao inciso 1º do artigo 4º da Resolução 583. Essa decisão, que mantém as usinas fora do sistema, teria sido tomada na avaliação para a liberação dos testes, caso fosse observado na época o não atendimento aos requisitos exigidos na norma para tal liberação. Observe que, por meio do despacho 855, a SFG já anuiu com a alteração das características técnicas em relação ao sistema de permissão de interesse restrito, restando pendente a anuência a alteração das características técnicas das unidades geradoras da usina. No entanto, senhores diretores, acabamos de apreciar o processo nº 48.500-007060 de 2002, dígito 29, e a decisão tomada nos permite avançar e autorizar, excepcionalmente, a operação comercial das unidades geradoras já instaladas e comissionadas, tanto da Mino Ano 1 quanto da Mino Ano 2. Observe que a avaliação da SFG indica que a implantação da usina em desacordo como ato de outorga é a única pendência e que todos os demais requisitos necessários à emissão do despacho autorizando a operação comercial da Eólica Mino Ano 1 e Mino Ano 2 foram cumpridos. Por fim, a avaliação do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar resta prejudicada em face do julgamento do mérito. Diante dos postos que constam nos processos nº 48.500 e também do relativo a Mino Ano 2, decido por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa Eólica Chui, 6 S.A. em face do despacho 1426-2015, emitido pela Superndisa de Fiscalização do Serviço de Geração da SFG, que resolveu não liberar as unidades geradoras Eólica Mino Ano 1 e Mino Ano 2 para operação comercial e tornar-se em efeito do despacho 1042. De 13 de abril de 2015, que liberou as unidades geradoras da Eólica Mino Ano 1 e 2 para operação em teste e no mérito da provimento para liberar a operação comercial às unidades geradoras de Eólica Mino Ano 1 e Mino Ano 2 e otorgada à empresa Eólica Chui 6 e 7 S.A. respectivamente e considerar prejudicado o pedido de providência cautelar em face do julgamento do mérito. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação conforme relatado pelo diretor-relator. Próximo item.